A palavrinha get é usada o tempo inteiro em inglês, mas se você tentar encontrar a tradução de get no dicionário, vão aparecer milhares de respostas. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender oito significados da palavra get. Se você está começando a aprender agora, eu recomendo fortemente essa playlist aqui de inglês básico com vários vídeos muito esclarecedores para você. E como você já sabe que o conteúdo vai ser top, já deixa aquele like e te inscreve no canal para não perder nada. Então, bora para o que interessa. A palavra get tem milhares de significados e é muito importante que você entenda o uso dele. Ai, Lucas, mas por que o inglês faz isso? Para complicar a minha vida, ele quer que eu não aprenda inglês? Não, gente. Em todas as línguas, sempre vai ter uma palavrinha como get. E em português não é diferente. Às vezes, a gente tem uma palavra que pode significar várias coisas. Quando eu falo essa palavra aqui, pegar, o que significa para você? Provavelmente, o que você pensa é segurar alguma coisa. Eu pego esse caderno. Agora, pensa em um outro contexto. Imagina que um gringo está vindo para o Brasil aprender português. Aí ele vai ali para uma baladinha de noite e você está contando uma história para os seus amigos. Não, e aí eu peguei e falei assim para ele. Pegou e falou assim? Pegou o quê? Entendeu o que eu quero dizer? Pegar nesse contexto de, ah, eu peguei e falei tal coisa, não tem nada a ver com segurar algo. E da mesma forma, pegar um táxi tem um significado diferente. Pegar alguém tem outro significado. Pegar uma doença tem outro. Lembra ontem quando meu carro pifou? Pois é, ele finalmente pegou. Ou seja, ele finalmente ligou. Outro significado para pegar. Eu também posso pegar alguém no aeroporto. Buscar alguém. E já pensou se essa moda pega? Mais um significado para a mesma palavra. Deu para pegar a ideia, né? Então, com o get é a mesma coisa. Ele vai ser utilizado em vários casos e nem sempre vai ter uma tradução exata. Mas é muito importante você entender os principais usos dele. Então, vamos dar uma olhada nos oito principais. O primeiro significado de get é conseguir. Por exemplo, Ela vai fazer qualquer coisa para conseguir um emprego. Get conseguir. Well, I hope you don't get the job. To graduate, you'll get the job. I want you to get the job. Agora, o segundo significado pode ser receber ou ganhar alguma coisa. Por exemplo, My friend got a new iPhone. O meu amigo ganhou ou recebeu um novo iPhone. Você também pode receber uma mensagem, por exemplo. I got an email from you last night. Eu recebi um e-mail de você na noite passada. Ah, e antes que perguntem, Got não é esse got aqui. Got é o passado de get. Get no presente e got no passado. My date. I just got an email from him. I just got an email from him. So? I just got an email from Gates. Então, vamos para o próximo significado de get, Que é pegar. A gente precisa pegar aquele voo. We need to get that flight. Nós precisamos pegar aquele voo. How do we get that money? Work! You'll never get that money. Where did you get that money? Agora, outro significado totalmente diferente é comprar. I need to get some fruits at the grocery store. Eu preciso comprar algumas frutas no mercado. I need to get. Eu preciso comprar some fruits, algumas frutas. At the grocery store. Grocery store é onde você faz as suas compras, as suas groceries. Então, uma loja de compras, ou seja, o mercado. E olha como a gente pronuncia. Dessa forma aqui. Grocery. 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 Anota essa dica de pronúncia porque muitos brasileiros erram isso daqui. E se você não quer mais errar a pronúncia, praticar todos os dias com o meu acompanhamento, Você precisa conhecer a Universidade Paniglota. Essa é a minha plataforma completa de ensino de idiomas, com professores em todos esses idiomas, Para te ajudar com pronúncia e qualquer dúvida que você tiver todos os dias. Se quiser conhecer melhor sobre os nossos cursos, é só clicar no link da descrição. Provavelmente, quando você está assistindo esse vídeo, as matrículas estão fechadas, Mas você pode colocar o seu nome na lista de espera e ser avisado quando elas abrirem. Mas voltando aqui para o nosso próximo significado. Get também pode significar chegar. Por exemplo, nessa frase aqui. Alex, when did you get home? Presta atenção no que ele falou. Alex, when did you get home? Aqui ele falou, Alex, when did you get home? Alex, when did you get home? Alex, quando que você chegou em casa? Essa expressão aqui, gente, é muito útil, tá? Get home. Get home é chegar em casa. Mas você também pode chegar em algum lugar. Por exemplo, você está falando com alguém no telefone e diz, I'll get there in five minutes. Eu vou chegar lá em cinco minutos. Expressão também muito útil, I'll get there, eu vou chegar lá. Mais um significado, entender. I get it now, I get it now. Eu entendo isso agora. But I get it, that's your job, but... I think I get it now. I think I get it now. Get também pode significar atender uma ligação. Por exemplo, let me get this call. Let me get this call. Me deixa atender essa chamada. Get, nesse caso, significa atender. E galera, esse próximo significado aqui é um dos mais utilizados, tá? A gente sempre vai usar da seguinte forma. Get mais um adjetivo. O que é isso? Uma característica. Bonito, feio, triste, alegre, alto, baixo. Sempre que a gente usar get mais uma característica, a gente vai ter o significado de ficar. Por exemplo, she got pregnant. She got pregnant. Ela ficou grávida. Grávida é uma característica. Então, o verbo get significa ficar. Nesse caso, ficou porque está no passado com got. Outro exemplo. I'm getting older. I'm getting older. Eu estou ficando mais velho. Older é uma característica. Mais velho. E getting, nesse caso, significa ficando. E por último, um dos usos mais clássicos. I got drunk. I got drunk. Eu fiquei bêbado. Bêbado é uma característica. E se usado com o verbo get, get, então, vai significar ficar. Nesse caso, fiquei no passado. Let's get drunk. We have to get drunk immediately. You get drunk. Galera, eu poderia aqui ficar horas falando sobre vários outros significados de get. Só que senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico com phrasal verbs. E tem inúmeros que usam o get. Por exemplo, get up, get out, get off, get worse, get married, get in, get over e vários outros. Se você quiser um vídeo sobre phrasal verbs, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre isso. E galera, muita atenção aqui. Não se preocupa em ficar decorando todos os significados. Você precisa ir entendendo as utilizações e internalizando aos poucos. Com vários exemplos, com muita utilização do idioma. Só assim vai entrar na cabeça de vocês. Sem ficar decorando. É assim que eu ensino para os meus alunos. Muita repetição e fazer uma verdadeira imersão do idioma dentro da sua casa. That's it for today. Don't forget to subscribe and to hit the like button. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye bye. Bye bye.